Estou aqui de volta com o Dongle Zigbee mais cobiçado para quem usa Home Assistant. E vamos falar mais dele aqui na última versão. Eu sou o Leandro e para quem ainda não conhece o canal, eu falo de automação residencial com Home Assistant e redes. E aí você já aproveita e já me segue também lá no Instagram, que eu coloco muita novidade por lá diariamente. Vou deixar o link aí na descrição. E eu estou aqui com o Dongle da SM Lite, o SLZB06, com chip Zigbee CC2652 da Texas Instruments, que é 100% compatível com os hubs Zigbee2MQTT e ZHA no Home Assistant. Eu já falei dele em outro vídeo, inclusive fiz alguns testes. Eu vou deixar o link do outro vídeo aqui na descrição, mas eu recomendo que você veja esse até o final, porque tem muita coisa que antes tinha que fazer manualmente, que agora faz direto pela interface web. Então a ideia aqui é dar uma geral na interface web de configuração na última versão e também substituir a firmware pelo Asp Home, que ativa a capacidade de trabalhar como um Bluetooth Proxy, além de um Dongle Zigbee, porque ele também tem Bluetooth. Atenção a um ponto, esse Dongle não funciona no app Tuya. O objetivo é usar com o Home Assistant, para você ter o seu próprio hub Zigbee, compatível com praticamente todos os produtos Zigbee do mercado, de qualquer marca. E caso você seja iniciante, você pode aprender a trabalhar com o Home Assistant, a melhor plataforma de automação residencial, através do curso que eu vou deixar aqui na descrição. Você vai entrar sem saber nada e vai sair instalando, configurando e criando dashboards. É o que acontece com todos os alunos, porque a avaliação do curso é máxima. Não tem erro, aproveita lá. E qual a grande vantagem desse rádio Zigbee? Diferente da maioria, esse dispositivo pode ser colocado em qualquer lugar da residência, porque ele funciona com três modos de operação diferentes. Na verdade são quatro modos, vamos lá. Ele pode ser usado direto via USB, no mesmo PC onde está instalado o Home Assistant ou o Zigbee2MQTT, e assim vai ser acessado pelo aplicativo direto pela interface USB e criar a sua rede Zigbee. Ele pode ser conectado também na rede via Wi-Fi, aí basta energizar ele através de uma fonte USB qualquer, depois conectar na rede Wi-Fi, ou seja, o Zigbee2MQTT ou o Home Assistant, independente de onde eles estão fisicamente, vai conversar com o rádio pela rede Wi-Fi, criando assim a sua rede Zigbee. E ainda tem uma terceira opção, que é a que eu mais gosto. Você também pode conectar via rede cabeada. E quer saber mais? Essa porta aqui de rede, ela ainda é PoE, ou seja, se você tiver um switch PoE, basta conectar um único cabo de rede aqui e já vai ter comunicação e energia para o rádio. Mas caso você não tenha uma porta PoE, você pode energizar o rádio também aqui pela interface USB e conectar aqui na rede cabeada normalmente, criando assim a rede Zigbee. Ou seja, é ultra flexível. Assim que você conectar o seu dongle na rede, procura pelo endereço slzb-06.local e no menu Mode você vai poder selecionar o modo de operação que vai ser utilizado pelo Home Assistant ou Zigbee2MQTT para se conectar ao rádio, ao dongle. Esses métodos podem ser USB, Wi-Fi ou Ethernet, como eu já mencionei anteriormente. Caso você vai utilizar via rede, é importante sempre fixar um IP, para evitar que o IP seja alterado pelo roteador e o software Zigbee perca o acesso ao rádio. Isso derrubaria toda a sua rede Zigbee. Para fazer isso, vai lá em Network, desativa o DHCP e configura um IP da sua rede. Se for utilizar o Wi-Fi, vai um pouco mais para baixo, faz um scan das redes, escolhe a rede da sua preferência, depois coloca a senha. Do lado, você desativa o DHCP e coloca um IP fixo. Se você não souber qual é o endereçamento de rede aí na sua rede, aperta a tecla Windows mais R, entra com o comando cmd e depois dá um ping slzb-06.local e vê o IP apresentado. Copia e cola esse IP, em Subnet Mask deixa o padrão, e em Gateway usa o mesmo IP, mas com final 1. Isso é padrão para a maioria dos roteadores residenciais. Mas se você alterou sua rede, vai ter que procurar o endereço aí, conforme a sua configuração. Uma outra facilidade, se for no menu Z2M e ZHA, lá ele te passa exatamente a configuração que você precisa utilizar para conectar seus hubs Zigbee. Basta copiar e colar no software desejado. Exemplo, se quiser utilizar com o Zigbee 2MQTT, copia somente essa parte do serial, são três linhas, vai lá nas configurações dos add-ons no Home Assistant, procura pelo Zigbee 2MQTT, depois vai em ajustes e cola essas três linhas em serial. Só não esquece de remover os espaços na frente. E aí já pode iniciar o seu Zigbee 2MQTT. E aí caso você queira aumentar a potência de transmissão, depois de iniciar o Zigbee 2MQTT, vai lá em Settings, no próprio aplicativo, depois vai em Advanced, e no final da página muda para 20 em Transmit Power, e salva a configuração. Depois de reiniciar o Zigbee 2MQTT, essa nova configuração vai ser efetivada. E na última versão do SL-ZB06, é muito simples executar qualquer modificação ou atualização. Para atualizar o firmware do Dongle ou o firmware Zigbee, você pode ir direto em Settings, depois em firmware Update, e lá é possível encontrar a firmware do Core, que seria o próprio SL-ZB06, ou a firmware do rádio Zigbee. Inclusive você vai encontrar versões para coordenador, versões para router, ou seja, para se comportar apenas como um replicador da sua rede, para expandir sua malha Zigbee, ou até Matter Over Thread, mas essa eu não tenho como testar no momento. É importante salientar que, diferente do que muitos pensam, não é possível expandir a sua rede Zigbee com a firmware router, usando a sua rede Wi-Fi ou Ethernet, ou seja, o Dongle em modo router, ele vai se comportar como qualquer outro dispositivo Zigbee router na sua rede. Igual um interruptor, por exemplo, vai expandir a rede Zigbee via Zigbee. Então assim, não adianta você instalar a firmware router aqui no dispositivo, lançar 50 metros de cabo de rede para um ambiente onde sua rede Zigbee não alcança, e tentar expandir sua rede Zigbee dessa forma. Porque nesse caso, a rede cabeada ou Wi-Fi vai servir somente para acessar a interface web do Dongle, e nada mais. Isso não é limitação do Dongle, é como a rede Zigbee funciona, não tem como você expandir uma rede Zigbee via Wi-Fi, ou via rede Ethernet, via rede cabeada, tá? Caso você esteja migrando a rede de um outro Dongle, com o mesmo chip CC2652, como por exemplo o Dongle P da Sonoff, você vai copiar o endereço físico chamado IEEE do Dongle anterior, e alterar essa configuração no SLZB06, isso é importante. Esse endereço vai ser encontrado lá no Zigbee 2MQTT em About. Copia o endereço sem o 0x na frente, vai lá no SLZB06 na opção Z2M e ZHA, e cola lá no final em Flash Custom Address, esse endereço que você copiou anteriormente do Dongle anterior, só não esquece de separar cada dois dígitos com dois pontos, caso contrário não vai aceitar. E depois manda escrever o endereço, e já pode apontar o seu Zigbee 2MQTT para o novo Dongle, vai ser uma migração bem suave. E agora uma novidade aqui, porque agora é possível fazer tudo via web. Ah, só um parênteses aqui, importante informar que se você quiser adquirir esse Dongle, eu vou deixar o link na descrição. Mas vai até o fim desse vídeo aqui, para você saber como escolher o Dongle correto. E como eu estava dizendo, agora é possível fazer tudo via web. Como esse Dongle trabalha com o chip ESP32, ele tem o rádio Zigbee, que é o CC2652, mas ele tem lá um ESP32, que é o chip principal dele, o processador dele. E esse chip tem Bluetooth, então é possível também utilizar essa plaquinha como Bluetooth Proxy, que vai permitir conectar dispositivos Bluetooth ao Home Assistant, sem precisar de fato de um rádio Bluetooth no próprio Home Assistant. Ou seja, ele serve como uma ponte Bluetooth-rede. O que isso significa? Que os dispositivos vão conectar via Bluetooth nesse Dongle, e esse Dongle vai mandar pela rede para o Home Assistant. Você só precisa ter em mente aqui algumas coisas. A firmware ESP Home deve ser conectada ao Home Assistant, a partir do momento que você trocar, não tem como mais você acessar a interface web do Dongle. E o Dongle vai precisar necessariamente estar conectado na rede, seja Wi-Fi, seja a cabeada, para poder se integrar ao Home Assistant. Depois você até consegue alterar para o modo USB para conectar no rádio Zigbee, mas para funcionar o Bluetooth Proxy e a integração ESP Home, tem que estar conectado na rede. Bom, sabendo de tudo isso, basta ir até o menu Mode, e lá você vai encontrar a opção Enable do lado de Bluetooth Proxy. Depois escolhe a opção que você quer, aqui no caso eu vou usar Bluetooth mais Zigbee, para ter as duas opções. Depois vai em Flash e aguarda o processo. Você vai perder conexão com a interface web, depois de terminar esse processo. Até porque a interface web não existe mais. E aí com o Dongle conectado na rede, vai lá no seu Home Assistant, em dispositivos e serviços, procura pelo SLZB06, que vai aparecer lá na lista, depois vai em configurar, enviar e terminar. Pronto, você já tem o seu dispositivo no ESP Home, com a firmware ESP Home, e ele já está funcionando como um Bluetooth Proxy nesse momento. A configuração do seu Zigbee 2MQTT, para acessar o rádio Zigbee, permanece a mesma, uma vez que o firmware que a gente alterou, foi só o do dispositivo, e não do Zigbee. O Zigbee continua tudo igual. Lembra, você só alterou o firmware do Dongle. No entanto, caso você tenha fixado um IP anteriormente, esse IP vai ser perdido. Ele vai voltar para o IP, que o seu roteador entregar para ele. E se você quiser mudar para o modo USB nesse momento, o dispositivo agora oferece essa opção, através de um switchzinho lá, sendo ligado para USB, e desligado para modo rede. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre o ESP Home, como adotar o dispositivo para alterar as configurações manualmente, mudar a IP, porque é um modo de uso que eu só recomendo para usuários mais avançados, uma vez que nesse modo, você vai perder todas as funcionalidades que a interface web oferece, ou seja, todas as facilidades. Mas caso você tenha se aventurado no ESP Home e se arrependeu, eu vou te mostrar aqui como restaurar facilmente a firmware original. Mas antes, só lembrando que para você aprender a configurar o melhor software de automação residencial, dá uma olhada no curso aí que eu já mencionei que está na descrição. Bom, e para restaurar aqui o dongle, é muito simples. Liga o dongle no seu PC, através da USB, numa portinha lá USB, vai no site smlight.tech.flasher, que eu vou deixar o link aí para vocês, depois escolhe o modelo do seu dongle, aqui nesse caso, um SLZB06, escolhe a última versão, e vai na opção Flash. Depois seleciona a porta serial ao qual o seu dispositivo está conectado. Caso você não tenha os drivers, vai aí no Flash em FAC, que tem aí o endereço web para você baixar os drivers. Aguardo o processo finalizar, reinicie o dongle, conecta na rede novamente, e ele vai voltar como novo. Só entrar lá novamente em slzb06.local, e configurar o seu IP. O restante é tudo igual eu mostrei anteriormente. E pessoal, na minha opinião, esse dongle e suas variações, são os melhores para usar com home assistant atualmente. Você vai ver que também tem o modelo SLZB06P7, que vem com um chip mais atual que esse que eu mostrei, e que já é suportado pelo ZigBee 2M QTT, e usa o mesmo driver aqui do SLZB06. Eu não testei esse modelo P7, mas é para ser superior. E também tem um modelo terminado em M, o SLZB06M, que vem com o chip da Silicon Labs, o mesmo do dongle e da Sonoff. Mas aí usa outro driver ZigBee. É muito importante ter em mente que, se você migrar para chips com drivers diferentes, você vai ter que reparear todos os seus dispositivos, ou seja, começar sua rede ZigBee novamente. E dá uma olhada nesse outro vídeo também, e valeu! Tchau! Tchau!